Um homem está desaparecido no lago municipal de Palmeiras de Goiás, aqui no interior do estado. Eu volto a falar com a repórter Camila Teixeira para saber o que é que aconteceu. Camila, ele se afogou? Danusa, ao que tudo indica, sim. O homem, segundo informações do Corpo de Bombeiro, o homem que tem 34 anos, ele estaria pescando no lago municipal de Palmeiras de Goiás e então decidiu entrar na água, em uma área, em um ponto que não é destinado a banhistas e depois disso ele não foi mais visto. Os bombeiros fazem busca no lago desde o início da manhã, mas até agora o homem não foi encontrado e a previsão é que essas buscas se encerrem agora no fim do dia. Só no último final de semana, o Corpo de Bombeiros já registrou cinco casos de mortes por afogamento e duas delas foram de crianças. Então, a equipe da repórter Sara Bonini preparou uma reportagem com o Corpo de Bombeiros justamente para fazer um alerta, para evitar que casos, novos casos de afogamento aconteçam aqui no estado. Vamos ver. Festa de fim de ano, férias, muitos viajam e querem aproveitar piscinas, lagos e rios para afastar o calor. Mas, para que o passeio não se torne um pesadelo, é preciso tomar muito cuidado ao entrar na água. Misturar ou associar a bebida alcoólica com a água. Então, se bebeu, não entra na água. Outra coisa também que a gente pode falar é sobre a saída e o retorno. Se for mergulhar sozinho ou se for fazer um nado sozinho no rio ou pescar, avisar algum parente, avisar algum amigo sobre a saída e também sobre o retorno. Se for andar nessas pedras que mageiam rios ou córregos, é tomar um cuidado redobrado, que pode cair e cair dentro do rio e a correnteza levar. Utilizar o colete de salva-vidas constantemente. Outra dica também importante é não pular de cabeça ou mergulho em lagos ou em piscinas que não conheçam a profundidade. Só no último fim de semana, cinco pessoas morreram afogadas em Goiás. O número assusta. Alguns casos foram tentando atravessar essa represa e não conseguiu concolher a travessia, teve afogamento. Outros casos envolveram ficar nadando contra a correnteza e ali também não desvencilhou. E casos também de crianças que às vezes estavam no córrego, a correnteza levou. E se você presenciar algum afogamento, não pule na água. Amarre objetos flutuantes em uma corda e jogue para a pessoa que está afogando. A vítima não consegue ficar na superfície. Pega uma garrafa PET juntamente com um cabo, jogue para essa pessoa e tenta trazê-la para a margem.